Eu me sinto a morrer Sem ti Não consigo sorrir, só chorar Estou perdido em cada colar Passo a noite sem adormecer Sem ti Eu deixei de ter luz no olhar Sem ti Os meus dias são todos iguais Sem ti O reto nos domínios de dor O cinto vai ser minha cor E se tu não pensares em voltar Sem ti Eu vou continuar nesta vida sem vida Sem ti Amor Eu estive em dar a perigo Sem ti Sem ti Eu vou continuar nesta vida sem adormecer Se tu não pensares em voltar Sem ti Eu vou continuar nesta vida sem vida Sem ti Amor Eu estive em dar a perigo Sem ti Eu estive em dar a perigo Sem ti Eu vou continuar nesta vida sem vida Sem ti Eu vou continuar nesta vida sem vida Sem ti Eu vou continuar nesta vida sem vida sem vida sem vida sem vida sem vida Porque estou sem ti Porque estou sem ti Porque estou sem ti Eu vou continuar nesta vida sem vida sem vida